Isto realmente é insanado. E eu direi que estes responsáveis governamentivos estão de facto a brincar com o fogo. Isto hoje dá mal, é a de humildade. Estão de facto a brincar com o fogo. Está bom. Agradecer, obrigado. Eu nestas alturas costumo dizer que o marinheiro também tem que meter água, não é? Bem, portanto, esta questão é realmente muito grave. Eu já tenho dito isto a alguns responsáveis políticos. Eles ficam a olhar assim um bocado perturbados. Porque isto de pedir que o militar cumpra a lei, e tem que cumprir a lei, efetivamente militar, como tem os agentes das forças de segurança, e fazer cumprir a lei. E depois, naquilo que lhes diz respeito, o poder não cumprir, não respeitar, isto não é uma questão normal, como se trata com o cidadão normal. Efetivamente, aqui há um cidadão militar, pedem coisas que não pedem ao normal. O cidadão normal. E, portanto, isto é gravíssimo. E, realmente, qual é a consequência? A prazo. A prazo. A consequência é a retura. Se continuarmos para esta via. Isto é muito mais grave do que o que se pensa. Porque fazem sempre um jogo do imediato. E, no imediato, raramente resolve o problema. Mas isto vai se agravando. E, portanto, a consequência pode, de facto, ser a retura. O que é, de facto, muito grave na legenda democrática. Mas o poder está a trabalhar nesse sentido. Porque, também, como disse aqui o nosso cara da Cacel, há, efetivamente, aqui uma questão diferente. Quer dizer, a condição militar, de facto, é diferente. Quer dizer, não é que nós sejamos uns cidadãos especiais. Não. Não somos cidadãos especiais. Queremos é que nos respeitem. E há aqui uma questão de dignidade que, de facto, é diferente. Quer dizer, os militares são muito mais sensíveis às questões de dignidade que o poderá ser uma outra pessoa. Mas os militares são, efetivamente. Porquê? Porque os valores que regem a instituição militar e que regem a condição militar não são apenas valores de ordem material. Embora os valores de ordem material sejam importantes porque as pessoas precisam de uma base mínima para viver com dignidade. Mas há aqui valores éticos e morais que nos motivam. Quer dizer, não foi para ficarmos ricos ou para termos muito dinheiro que nós viemos para a carreira militar. Que nós aceitámos ser militares do quadro profissional. Não foi para ser ricos. Foi, efetivamente, porque nos atrai um certo tipo de valores. E, portanto, estas questões éticas e as questões de dignidade são essenciais em termos dos militares. E não pensar isso, não ver isso, é realmente não conhecer uma questão essencial da instituição militar. E foram valores éticos que nos motivaram no 25 de Abril. É essencialmente essa razão que nos leva a tomar certas atitudes. Mas estes valores também nos levam, numa situação difícil, a assumir, de facto, a ruptura. Não tem isso. É importante que tenham consciência disso. Porque, digamos, é a nossa base última, é a nossa razão de ser. E é isso que leva ao tal dever de sacrificar a vida. Senão, não tem razão de ser. Portanto, a questão da dignidade no tratamento com os militares, isso é o que é essencial. E, de facto, aquilo que se faz com as associações, não ouvindo minimamente sobre questões que a lei obriga a ouvir, eu acho que isto é inacreditável. É inacreditável. Não é já. A questão foi ouvido o sindicato ou não foi ouvido o sindicato. É muito diferente disso. É muito mais importante que isso. Portanto, eu creio que, de facto, estão um pouco a brincar com o fogo nestas questões. Mas eu também gostava de falar sobre uma outra coisa, que é a questão do Estado em si. E, de facto, a senhora deputada também pertence a um corpo especial do Estado e, de facto, as Forças Armadas, as Forças de Segurança, a Magistratura, os Embaixadores, são, de facto, corpos especiais do Estado. E sem esses corpos o Estado não se desiste. Aliás, estes governantes também ainda não perceberam isso. Porque no dia em que os agentes dos corpos especiais do Estado decidirem que isto assim não pode ser, acabou mesmo. Eles saltam imediatamente. E isso pode não estar tão longe como se pensa. Porque as tais razões éticas e morais levam, efetivamente, a isso. Quer dizer, não respeitar as regras ou não respeitar as leis, eu acho que é muito grave. Mas os governantes têm uma outra questão. Quer dizer, como disse aqui o senhor Carcel, eles realmente têm sido eficientes na destruição. Têm sido e continuam a destruir. Mas estão a destruir o país e estão a destruir o Estado português. Mas, provavelmente, sem terem bem consciência disso. Porque estão na tal onda da privatização. Eles não sabem o que é que estão a fazer. Nem sabem sequer algo de história. Não sabem tanto. Há umas coisas que sabem, eles não sabem. Eles não sabem. Algo de história é isto. Quer dizer, quais são as razões essenciais da nossa identidade? Porquê é que nós não somos espanhóis? Ou não somos catalães? Ou não somos outra coisa? E somos portugueses? Eu, há anos, porque eu estava em Viana do Castelo, e depois andei lá pelas escolas, resolvi fazer uma publicação aos miúdos. Para a altura do 25 de abril. E perguntei-lhes, aos miúdos do secundário, numa coisa muito ampla, porquê é que vocês são portugueses e não são galegos? Porque, realmente, a semelhança étnica, geográfica, cultural, com os galegos, é evidente. É evidente. Quer dizer, não há nenhuma razão étnica, nem geográfica, nem cultural, para que a sul do Minho sejam portugueses e a norte do Minho sejam galegos espanhóis. E a questão é simples. Quer dizer, a questão é, realmente, a questão de um ato de vontade política de um gay, do primeiro rei português. A criação do Estado. Foi o Estado que manteve uma certa posição política, uma certa opção política. E depois foi, claramente, a situação geográfica, a maritimidade portuguesa. São estes os dois fatores fundamentais da identidade portuguesa. Se nós não tratarmos o Estado português com esta visão, é evidente que nós, a prazo, destruímos um fator da identidade e da manutenção da identidade portuguesa. E isto também tem a ver com a nossa inserção na União Europeia. Quer dizer, nós temos que defender a nossa identidade. Não é uma questão de ser contra os outros, com certeza, que alinhamos, que somos solidários, com certeza. Mas eu quero ser o Matins Guerreiro e quero ser português. Não quero agora que me mude o nome e me chame outra coisa. Não quero. Mas, claro, que sou também cidadão europeu e até sou cidadão mundial. Portanto, esta questão da identidade, da nossa identidade, tem a ver custo. E se tratamos o Estado como quem diz, bom, agora vamos simplificar, vamos reduzir isto ao Estado Unido. No nosso caso, não é bem assim. Nem pode ser. Porque se formos fazer isso, efetivamente, nós estamos a acabar com a nossa identidade. Estamos a destruir laços da nossa cultura. Estamos a enfraquecermos. Portanto, não podemos fazer a abordagem do Estado, de uma maneira muito liberal, terá que reduzir isto. Mas, em relação às Forças Armadas, de facto, estão a fazer isso. Estão a destruir. E até há uma coisa curiosa, que eu vejo aquelas que mais me incomoda. É que a segurança das próprias instituições militares, em alguns casos, é feita por privados. Isto é absurdo. Quer dizer, não é que é isto. Numa missão de soberania, as Forças da Soberania, estão a ser elas seguras por instituições privadas. É um bocado absurdo. Mas, significa que algumas funções dos militares, de facto, podem ser desempenhadas por privados. Podem. Mas, as questões também são outras no futuro, que têm a ver com a tal situação de emergência, ou a situação de risco. E, na situação de emergência, ou de risco, realmente, os militares vão ser chamados a desempenhar. Quer sejam em questões militares, quer sejam, como disse, há bocado, em questões de catástrofe nacional. E temos de estar preparados para isso. E, em tempos. Havia uma ideia, que eu continuo a bater nela, e que dá para todos os efeitos. Dá para efeitos militares, e para efeitos civis, quer um navio logístico, polivalente logístico, quer também um navio hospital. E é um navio com forças de desembarque, e tudo o que for necessário. Portanto, é um elemento essencial da afirmação da política de um Estado, e da política externa. E pode ajudar nas catástrofes e nos problemas civis. Portanto, era isto que eu vos queria deixar. Quer dizer, o tratamento para com os militares não tem que ser especial, mas tem que ser um tratamento justo e digno. E isso, realmente, eu acho que um militar não pode afetar com isso. E se continuarem com este caminho, não sei onde é que vamos parar, mas não está bem. Não, não sei bem.